De 10 a 17 de outubro, a sétima mostra CineBH movimentou a capital mineira, conectando o cinema autoral brasileiro com o mercado internacional. Parcerias, intercâmbio de informações e encontros de negócios aproximaram os profissionais dos diversos países que marcaram presença no evento. Em oito dias de programação gratuita no Palácio das Artes e no Sesc Palladium, um público de mais de 10 mil pessoas pôde conferir 69 filmes brasileiros e internacionais, divididos em cinco mostras temáticas. A sétima CineBH começou com a pré-estreia do longa O Homem das Multidões, filme dos diretores Cal Guimarães e Marcelo Gomes, rodado em Belo Horizonte. Eu descobri muito a cidade nesse filme, o filme feito na Praça 7, no Coração Nervoso, descobri que tem tudo quanto é tipo de gente na cidade, é uma outra cidade que eu desconhecia. Pelo quarto ano seguido, a CineBH promoveu o Brasil Cinemundi, encontro internacional de coprodução. 16 convidados vieram de 11 países conhecer a nossa produção cinematográfica e estabelecer parceria com os profissionais brasileiros. Em esta indústria, você pode ver de diferentes países, que mesmo quando você tem completamente diferentes realidades, nós temos mais ou menos os problemas. Eu acho que é uma ótima oportunidade para os filmadores próximos de vir aqui no Belo Horizonte e se encontrar em um outro. É simbora que estamos fazendo durante o ano, com outros programas talentos. e eu acho que também saber um pouco mais sobre os programas específicos de cada instituição de fundação. É uma ótima oportunidade para todos. Profissionais do audiovisual e o público em geral participaram dos seis debates promovidos pelo Brasil Cinemundi, que enfocaram temáticas sobre cinema e mercado. Foi uma ótima oportunidade para trocar experiências e aprender sobre os caminhos e perspectivas de coprodução internacional. Acho muito boa a iniciativa de trazer gente que realmente está por trás dos grandes festivais, dos fundos também internacionais, para falar um pouco. Durante a programação do Brasil Cinemundi, dez projetos de longas brasileiros em fase de desenvolvimento participaram de 90 encontros de negócios com convidados internacionais, representantes da indústria audiovisual mundial. O que eu sinto aqui é que tem uma concretude muito forte. Esses filmes vão acontecer. Então, é um prazer. É triste apoiar um, né? Tem que tirar nove. Mas a qualidade é altíssima. Está sendo super proveitoso, porque é uma oportunidade de a gente mostrar um trabalho para pessoas muito gabaritadas, que podem avaliar e, de alguma maneira, direcionar para coproduções internacionais esses projetos que estão todos aqui. O vencedor do quarto Brasil Cinemundi foi o projeto carioca Mormasso, que recebeu o troféu Horizonte, materiais e serviços cinematográficos, e um convite para participar do Torino Lab, na Itália, em novembro. É a primeira vez que eu participo do Cinemundi, mas o que me chama muita atenção é a qualidade dos projetos e a troca que a gente teve entre os próprios realizadores e produtores que tiveram aqui também ao mesmo tempo. Outra novidade desta edição é a parceria do Brasil Cinemundi com o Festival de Cannes e o Ventana Sur. Dois produtores foram eleitos para participar do Producer Network em dezembro, em Buenos Aires. Ganhar o prêmio, ir para o Ventana Sur, que é um festival de mercado, que é uma janela, como o próprio nome do festival já diz, para o mundo, poder melhorar o projeto, fazer contatos e alcançar o patamar da coprodução internacional é excelente. Então, assim, completa, fecha o presente de estar aqui. Para ampliar o diálogo com a plateia brasileira, alguns convidados internacionais indicaram um longa em que participaram. O resultado foi a mostra Cinemundi, uma seleção de filmes com estéticas e narrativas de um cinema autoral independente e contemporâneo. A sétima CineBH exibiu duas retrospectivas inéditas no Brasil. A mostra dedicada a José Luiz Torres Leiva incluiu a exibição de seu último filme, Ver e Escutar. Nos últimos dez anos, o diretor, produtor e roteirista chileno construiu uma cinematografia diversificada, transitando entre o cinema experimental e documental. Sobretudo na América Latina, acho que é muito importante considerar as coproduções ou produções um pouco mais grandes, mas também como a autogestão de realizar um projeto talvez mais pequeno, dependendo um pouco da natureza de cada projeto. A retrospectiva Alain Guihodi trouxe a Belo Horizonte todos os curtas e longas do diretor, roteirista e ator francês. Um dos destaques foi sua produção mais recente, Um Estranho no Lago, premiado no último Festival de Cannes. Este ano, a Mostra Contemporânea teve nove longas e o público conferiu o que há de melhor na produção brasileira recente, além dos grandes destaques dos principais festivais de cinema do mundo. Você só descobre o filme que você fez quando você vê ele com o público. Então, essa sala cheia, por exemplo, faz o coração bater, compreende? É um filme nasce. Os curtas e médias apresentam as principais tendências estilísticas do panorama cinematográfico atual e lançam novos realizadores. A programação da Mostra Contemporânea reuniu produções internacionais, além de filmes brasileiros inéditos em Belo Horizonte. O Cine BH é a única mostra da Universo Produção que contempla também curtas-metragens internacionais. Então, a gente tenta criar uma relação entre curtas brasileiros e estrangeiros e também é uma das poucas janelas dos festivais do Brasil que contemplam os filmes de média-metragem. A Mostra Cine BH manteve a tradição de reservar um espaço especial para divertir toda a família. A Mostrinha encantou as crianças e conquistou pequenos parceiros. Eu acho muito legal porque, de certa forma, incentiva a todas as crianças que agora provavelmente não estariam fazendo nada. Agora a gente pode estar aqui assistindo um filme legal, uma programação para o nosso final de semana. O programa Cine Expressão A Escola Vai ao Cinema faz parte da programação da Cine BH desde a primeira edição. Este ano, três longas foram exibidos para diferentes faixas etárias. 3.700 alunos de 12 escolas da rede pública de ensino participaram das seis sessões de cinema. Depois que o filme acabou, eu fiquei pensando se eu ia falar ou se eu não ia. Aí eu falei o que eu estava pensando e eu gostei muito. O Palácio das Artes é um espaço tão famoso em Belo Horizonte, só que para os nossos alunos é um pouco distante. Então essa mostra é a chance de integrar o aluno com esse espaço que também é dele. A mostra Cine BH também manteve o compromisso com a formação de novos realizadores, pensadores e educadores do audiovisual. Nesta edição, 180 alunos foram certificados em quatro oficinas gratuitas. Eu acho interessante porque a gente discute o cenário do cinema brasileiro contemporâneo relacionando com temas específicos. Eu acho que as oficinas é essa possibilidade, sobretudo por elas serem gratuitas, de aproximar pessoas que talvez não tivessem condições, se não fossem as oficinas, de adentrar, de chegar mais próximo desse mundo do cinema. Algumas ficam, algumas fazem várias oficinas e algumas chegam depois com os filmes. O sucesso da sétima Cine BH é resultado da parceria com empresas patrocinadoras e da participação de muitas pessoas que acreditam e investem no cinema. Este ano, mais de 70 convidados marcaram presença no evento. 15 veículos de imprensa foram credenciados e mais de 50 pessoas integraram a equipe de trabalho. Eu acho que a Mostra Cine BH e o Brasil Cine Mundo juntos fortalecem a proposta, o conceito que é enfocar o cinema no mercado. E a gente sai dessa edição mais convictos que estamos no caminho certo, que já tem uma trajetória percorrida, mas ainda é muito por fazer pelo cinema brasileiro para que ele chegue até o público. A Universo Produção agradece a presença e convida a todos para a próxima atração do Cinema Sem Fronteiras, a 17ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2014. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho